Juliano Amado, para mais um vídeo, mais uma dica PET. A gente vai falar hoje dos riscos daqueles ossinhos de couro, aqueles branquinhos com nozinho, e o que ele pode causar de mal no seu cachorro. Então, pessoal, esses ossos têm algumas coisas ruins que eles podem fazer no seu animal. Vamos falar primeiro, tirando as substâncias tóxicas, o que de mal ele pode fazer no seu animal. Esses ossos, quando o seu animal começa a mastigar muito lá, lamber, morder e brincar, a saliva vai amolecer esse ossinho, ele vai ficar com uma consistência meio de gelatina. Claro, um pouco mais dura, mas ele fica amolecido. E ele pode ficar preso na garganta e, às vezes, até matar o animal por asfixia. Isso não é uma coisa tão incomum de acontecer, além disso que pode acontecer. Vamos dizer que o animal conseguiu quebrar em pedaços menores e deglutiu. Ele conseguiu engolir. Se esse pedaço que ele engoliu tiver ponta, ele pode passar pelo esôfago e chegar, depois de passar no estômago, no intestino, a fazer uma perfuração de óssea intestinal. Também existem casos assim. Agora a gente vai falar de todo o tratamento, de todas as substâncias químicas que esses sócios recebem para poder chegar ao consumo nos pet shops. A gente tem que lembrar, antes que esse couro vai ser separado, a primeira parte, a parte nobre, vamos dizer assim, ela vai para a produção de bolsas, carteiras, sapatos, tudo de couro, então para o consumo da população humana. A outra parte que fica após essa separação do couro é que vai para fazer esses ossinhos para os animais. E aí já começa o tratamento porque tem que usar substâncias conservantes para não permitir o apodrecimento desse couro no transporte, desde lá do matadouro até o local onde eles vão ser produzidos. Na primeira etapa, que vai ser para remover pelos, gordura da pele, esse couro vai receber um aditivo que a gente chama de lixiga. A lixiga é um cloro a 4, 5%, que vai servir também como já o início do branqueamento. Ele vai receber também o sulfito de sódio, que quando reage com ácidos e com água, ele pode liberar um gás tóxico que é o dióxido de enxofre. Esse gás, o dióxido de enxofre, ele pode causar uma broncoconstrição, pode causar reações anafiláticas e também uma depressão do sistema nervoso central. Na segunda etapa, esse couro vai receber também a adição de água oxigenada para tirar o cheiro de podre e também ajudar no branqueamento. A água oxigenada em contato com a pele, ela pode ser irritante, pode até corroer a pele, dependendo, claro, da concentração, geralmente acima de 10%. A água oxigenada, se tiver em grandes concentrações, ela pode causar retenção de líquido no pulmão, uma falência respiratória e até o óbito do animal. E é claro, pessoal, que aqueles animais que já têm, nesse caso, um problema respiratório grave, eles vão ser mais sensíveis. Na terceira etapa vão ser adicionados os corantes e flavorizantes. Os corantes para dar uma cor atrativa, o flavorizante para dar um sabor atrativo. O mais usado é o dióxido de titânio. Esse produto, ele também pode causar lesões no gins, no fígado, reação inflamatória também no intestino, problemas no coração e nos testículos. Na quarta etapa, esses ossos vão receber a adição de cola, que é para mantê-los naquela forma, né, de ossinho ali, com um nozinho bonitinho, e para não desfazer. Mas a gente sabe que mesmo com a cola, com aqueles nós já formados, o animal consegue, através da mastigação da saliva, desfaz aquilo e tem aquele risco que a gente falou no início de ficar preso. Algumas pesquisas também demonstraram que esses ossos podem ter restos de metade pesados, chumbo, arsênico e mercúrio. E também já foi detectado a presença de formol. E o que a gente tem de alternativa para os nossos pés? A gente pode fazer, como esse peitisco, como esse brinquedo de extração, cenoura crua, por exemplo, né, ela é consistente, o animal vai ficar ali um tempo para poder deglutir, para poder quebrar ela em pedaços, né, então é uma extração saudável, né, não vai ter esse risco. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo para alertar vocês dos riscos desses ossinhos aí de couro e palitinho também de couro, tá certo? É a mesma coisa, sofre o mesmo tratamento. Se você gostou, curte aí, compartilha. Se você quer dar petiscos naturais para o seu animal, tudo certinho, 100% natural, vou deixar aí na descrição um link, tá, para um e-book, e aí ele tem várias receitas de biscoitos naturais, e aí você se livra de bifinho, que eu já fiz vídeo também, palitinho e esses ossinhos aí que só vão fazer mal para o seu animal, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço! Tchau, tchau!